Música Veja, nunca, em nenhum momento, veja, eu inclusive criei um decreto em 2009, tanto para a Copa do Mundo de 2014 como para as Olimpíadas, um decreto de transparência, dando a conta... Eu só lamento que venha uma denúncia de corrupção, de compra de delegado, sabe, oito anos depois. Música E aí, eu estava lá, vou chamar o senhor participante. Música